Agora vamos pegar o pão lá e os peitos vêm nadar em cima de você. Vai soltar. Segura com as duas mãos o espaguete. Não vai se mal. Não vai se mal. Não, você não vai não. Vai lá, pé da pedra. Tem que ficar sem uma vez. Aqui do outro lado tem mágica. Aqui do outro lado tem mágica aí. Olha, já deu uma vez pra cima. Você viu que passa o diferencial, Moloca? Aqui do outro lado tem a linha. Aqui do outro lado tem a linha. Ah, você também quer uma cenoura? Ah, curtinha! Não mexe nem, Luga, não mexe nem, Luga. Fica paradinho, fica paradinho. Fica paradinho, paradinho. Eles não vão te fazer nada They won't do anything As long as you don't move Não, tá bom aí, tá bom aí Fica quietinho logo Abre o tia Fica quietinho logo A camacata tá descendo Ela tá vendo pegar as bananas tudo Não vai sobrar pra eles Fica quietinho logo Fica quietinho que a macata tá descendo Fica quietinho logo Vamos lá, Loga! Isso é da Moto Butterfly! Ela, ah, Saracura Ela, Saracura Moto Butterfly Tem aquela banana ali Fica aqui, Loga Tem um pedaço de banana ali ainda Ai, meu filho, vai que ela está vindo Vai que ela está vindo Não faz barulho, não faz barulho Animal não gosta de barulho Gente, aquela Saracura foi demais Não faz barulho não Você se faz barulho não Não faz barulho não Não faz barulho não Eu acabei mal, eu acabei mal, eu acabei mal Eu acabei mal, eu acabei mal Eu acabei mal Eu acabei mal Eu acabei mal Você viu o Wolf of Butterfly? É isso aí! Boa! Ei, nada, eu vou pegar para a frente! E aí, olha aí, olha aí. Tchau, Rogan. Tchau, tchau.